É assim que vai começar o SVT. E você dessa semana com música boa. Seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo para toda a nossa região. Dá uma olhada nos assuntos de hoje. Bora começar a semana com tudo. Hoje é dia internacional do DJ. E o nosso convidado especial é o Mario Bros. Vamos falar também da importância da vitamina C na nossa vida. E como mudaram as profissões antes e depois da internet. Muita gente vai contar o que está na sua mira. E no quadro Fazendo a Diferença, vamos conhecer um grupo de pessoas que faz sopa e distribui gratuitamente para quem está no ambulatório de um hospital em Rio Preto. O SVT em vocês está demais. Confere aí. Tudo isso e muito mais. Agora eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. Eu recebo a Rícia Ayubi, que é nutricionista. Ao lado dela, o Vladimir de Andrade, diretor do Startup Green de Rio Preto. E também o nosso querido apresentador e DJ, Mario Bros. Só com música boa hoje aqui para o SBT e você. Então vamos começar falando com a Rícia a respeito da importância da vitamina C no nosso corpo. Todo mundo fala, vitamina C lembra do quê? De laranja, né? Será que se a gente chupar uma laranja por dia, a gente já tem aí uma vitamina C? Será que o excesso da vitamina C no nosso corpo pode causar algum mal? Vamos conversar com eles. Tudo bom, Rícia? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Bem-vindo, Vlad. Bem-vindo, Marião. Valeu por estarem aqui. Rícia, e aí? Vamos lá. Se eu chupar uma laranja por dia, que na minha ignorância é uma das lutas que tem vitamina C. Acho que o pessoal de casa vem e pensa assim, já estou bem na fita? Supri toda a minha necessidade? Seria ótimo, né? Seria. Mas assim, melhor do que isso, o consenso que os estudos mostram é que se você realmente seguir as orientações, que são consumir pelo menos cinco porções de frutas, verduras e legumes ao dia, você consegue manter uma boa reserva de vitamina C. Então, ela não está só na laranja. Ela não está só na laranja, mas a laranja contém, como todo mundo sabe. E essas cinco porções aí são o quê? Por exemplo, eu posso pôr três diversificadas na hora do almoço e mais duas na hora do jantar? Perfeito. A maneira, acho que a maneira mais gostosa e prática de conseguir realmente essa quantidade é dividir nas refeições que você faz ao dia, né? Nem todo mundo fraciona tanto. A gente está num boom aí de jejum intermitente, de restrição alimentar. Mas dentro do seu dia, se você dividir principalmente, acho que o horário mais interessante nos intervalos, que as pessoas têm muita dúvida do que consumir e normalmente é o horário que acaba consumindo alimentos menos nutricionalmente favoráveis. Porque é a hora da fome. É a hora da fominha. Que o que você vê primeiro, você come. Não tem jeito. E tem uma dica bacana. Se você consumir uma fruta, para os que gostam muito de doce, na hora da fominha vai lá e come um doce, se você consumir uma fruta, uma porção de fruta, antes de comer um doce, você vai comer bem menos açúcar. Ufa! Vamos lá, vamos tentar. E qual que é a importância da vitamina C para a gente, para o nosso corpo? Olha, ela tem várias funções. A principal é pelo seu poder antioxidante, tá? O estresse aumenta muito a oxidação, até o excesso de atividade física. A imunidade, ela é conhecida por melhorar a imunidade. Tem alguns estudos, alguns ensaios clínicos, não tem nada muito comprovado cientificamente, mas que encontram uma relação da nossa boa reserva de vitamina C com a melhora da imunidade. Até estudos, vamos aproveitar que a depressão é uma doença do século, a super atual, tem alguns estudos que correlacionam também com os neurotransmissores. Então, com essas sensações que são hormônios que nos provocam sensações prazerosas e de bem-estar, que uma reserva boa de vitamina C tem uma relação boa também com a felicidade. Olha, então, dá-lhe vitamina C, né? Dá-lhe vitamina C. Tá, agora uma coisa. Aquelas vitaminas Cs que a gente compra na farmácia, né? São gostosinhas demais, efervescentes geralmente, né? Na maioria dos casos. É indicado pra todo mundo tomar? Ou tem que ter uma prescrição? É legal tomar de vez em quando? Ou não ajuda em nada? É muito interessante que você procure acompanhamento de um nutricionista pra te ajudar, porque como eu falei no início, são 4 a 5 porções de frutas, verduras e legumes ao dia, você tem uma boa reserva, você tá atingindo talvez mais até do que a quantidade mínima de vitamina C pra você não ter o escorbuto, que foi a doença que se tornou mais comum com a falta dessa vitamina. Se com esse consumo, que não é tão difícil assim da gente ter, você consegue as reservas de vitamina C, não necessariamente a suplementação é pra todo mundo. Agora, tem situações, por isso que o médico e o nutricionista são as melhores pessoas mais indicadas pra te orientar. situações de estresse, situações de alguma doença, fumantes que diminuem a absorção. Nós falamos, a última vez que eu estive aqui, sobre a saúde do intestino, a absorção da vitamina C é no intestino. Tá. Então, olha... De todas as vitaminas? De grande parte dela, não de todas. Cada vitamina, cada mineral tem o seu local de absorção. Agora, em sendo uma vitamina tão importante, que traz tanta coisa boa pra gente e tão fácil de se consumir, né? Pensar como a saúde do intestino realmente... Precisa. O nosso intestino é realmente o cérebro do organismo. E é o que a gente tava falando um pouquinho antes do programa, que é tudo que a gente precisa, ou pelo menos a maioria das coisas que a gente precisa, está na alimentação. Exato. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que tem vitamina C e o que não tem. Daqui a pouco eu volto pra conversar com você, Vlad, pra saber quais são as profissões que já assumiram com a chegada da internet, né? E quais são as novas que estão surgindo. Já volto. Porque eu tô louca pra dar um beijo nesse cara aqui. Todo mundo já conhece o Mário Bros, né? Super famoso. Tomara que ele me dê um autógrafo hoje, tá afim do programa. DJ e apresentador da nossa casa. Tudo bem? E você? Ótimo. Primeiro, obrigada de ter vindo. Eu que te agradeço, fiquei muito feliz. Eu tô até aqui, né? Trazendo tudo isso. O Mário veio de ônibus, gente. Ele veio de ônibus, ou melhor, uma carreta, pra trazer tudo isso que ele trouxe aqui, ó. E eu só, pra mim, isso se chama botão. Mais nada. É, pra maioria das pessoas, sim. Mário do céu, mas é muita coisa. É. Começar do começo. Você é apresentador há muitos anos já, né, Mário? Já, já. Eu tô aqui na casa há 20 já. Nossa. Vai fazer 20 já. E a parte do DJ veio antes ou depois ou junto? DJ é meu ofício inicial, né? É o primeiro ofício, né? Aprendi isso. Esse ano tá fazendo 25. Nossa. Que eu faço isso desde os anos 90. Você tá velho, né? Não sabia disso, né? Pra caramba. Eu não posso falar palavrão nesse horário. É, não. Mas olha, faz tempo que eu tô nessa. Eu tenho 25 de DJ e 20 de apresentador. Isso. E qual você gosta mais? Agora eu te peguei. Dureza, né? Eu tenho três filhos. Os dois são muito gostosos, né? É, eu tenho três filhos. Três filhos. A que tá em casa. Não, quatro. DJ, rádio, TV é um negócio muito louco. É, é verdade. Depois que falo que eu costumo ser um bichinho, né? Picou a gente, acabou. A gente começa a adorar. Mário, quando fala de DJ pra mim, né? Que eu acho que eu sou um pouco mais velha que você. Eu lembro de LP. Sim. Eu lembro de disco, né? Eu lembro que eu ficava olhando os DJs na minha época de adolescência fazerem, como é que chama aquela mixagem? Scratching. 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 É, no LP. E eu vi que você trouxe ali também, né? Vamos começar por lá, então? Vamos lá, então. Porque esses aqui são os mais modernos. Sim, aqui é onde a gente chegou no limite, por enquanto, né? Agora eu tô em casa. Porque tecnologia não tem limite. Então eu trouxe o início, né? Tá. Tudo começou aqui, né? Claro que a tecnologia também chegou aqui nos toca-discos, né? Esse aqui foi o último, né? Que é o sonho de todo DJ na época, né? Quando eu comecei lá atrás, nos anos 90, era o sonho de ter um equipamento como esse, né? Como chamam esses equipamentos? Esse aqui é o toca-discos, né? Mas ele é o famoso MK2, o Technics, né? Tá. Que era o sonho de todo DJ. Ainda é usada no mundo inteiro. É, eu esqueci de perguntar. Usa-se ainda? Ainda é usada no mundo inteiro, principalmente os DJs de hip-hop e os DJs de performance, eles usam os toca-discos, né? Claro que dá pra usar o CDJ, mas o disco é aquela coisa mais artesanal, pra fazer montagens ao vivo, então ele ainda é muito utilizado, mas claro que auxiliado pelo software, né? É, isso que eu ia te falar, porque hoje em dia nem todas as músicas saem em LP, nem sei se existe mais, acho que não, as modernas não, né? Assim, tivemos uma época agora recente que voltou, mas assim, hoje se usa os vinizes sinais, né? Que ele vai pro software e faz o som diretamente do notebook, né? E qual é o papel principal do DJ? Pra você aí de casa que só viu o DJ de longe ou só viu na televisão, né? O que que é o principal? É misturar as músicas? É fazer o povo dançar? Mira, ó, hoje em dia mudou muito, né? Na verdade, hoje o DJ, ele é o cara responsável pela vibe da festa, ele é o cara responsável por uma cultura que hoje existe, que é a cultura DJ, a cultura da música eletrônica, que a gente não tinha tanto, hoje a gente tem, né? Mas a principal função dele é fazer a festa, a vibe, a open acontecer. Quando você vê, assim, que o negócio vai ficando meio xoxinho, o pessoal vai parando por algum motivo da festa, você dá uma mudada no som, assim, rápido pra tentar atrair de novo as pessoas? Como é que é? Você fica de olho na pista? Sim. A principal função do DJ é prestar atenção no seu público, né? Seja ele qual for, viu, gente? A gente tá falando de DJ aqui, mas a gente tá falando do Alok, do Vintage, não. A gente tá falando do DJ e você aí, que tá acompanhando a gente aí na sua cidade, no seu bairro. Exatamente. A sua função é prestar atenção na sua pista. Se aquele caminho, aquela vibe tá vindo legal, segue nela, né? E as mudanças, elas têm que acontecer lentamente, pra que você não seja pego de surpresa. Tá, e eu uma vez ouvi um cara falando que o papel do DJ é misturar uma música com a outra, vamos supor assim, eu dentro da minha ignorância aqui, é linkar, né? Uma batida com a outra, o mais imperceptível possível. Exatamente. É verdade isso? É, isso. Hoje em dia, você já tem softwares que te ajudam a deixar tudo praticamente igual, né? E aí, a função do DJ, claro, a música não parar, não stop, né? E aí, ele faz as mixagens, batida em cima da batida e aí, a vibe acontece. É isso que dá aquela coisa, aquela vontade de dançar, a galera que vai pra noite, a galera que vai pras baladas, é aquele rolê. Tá, entendido, entendido. E esse daqui, pode pôr a mão? Pode. Esse também fazia o Vuk, Vuk, Vuk. É, esse faz... Pra mim é Vuk, Vuk, Vuk. Como é que é o nome? Esse foi o Scratching. O Scratching, eu não vou decorar esse nome. O Scratching também era feito aqui. Exatamente. E aqui, aqui no cassette, não? Não, aqui também. Aqui é CD. Aqui é CD. Aqui é CD. Aqui foi... Ah, cassette, Mira, você tá louca? Você tá louca? Como é que vai fazer o Scratching novo? Ah, ah, volta, CD. Lá no final, na segunda metade dos anos 90, apareceu esse CDJ, que era o CDJ-5, que era o que era o ápice da modernidade. Era o CD, né, que você colocava aqui. E aí, o CD também era a nova tecnologia, a nova mídia, né? Foi uma luta, porque quem usava o vinil demorou muito pra aceitar o CD, né? A CDJ, mas era o futuro e a gente não tinha como voltar atrás. O Maria Internet mudou muito a sua vida? Mudou a vida do DJ? Ajudou? Piorou? Demais. Melhorou muito. Incentivou muito os DJs. Eu sempre falo pros meus amigos, meus contemporâneos, né, de quando a gente começou, se nós tivéssemos as redes sociais como elas são hoje, se nós tivéssemos essa penetração como a gente tem hoje, a gente, nós estaremos bem maiores do que nós fomos lá e o que a gente é hoje, né? Cada um foi pra um caminho, foi pra um outro. É mais fácil de passar uma música pro outro. Posso tentar no próximo bloco? Claro! Fazer o scratching. Então eu já volto. Fechado. Obrigada, Mário. Fazer o scratching. O Vlad tem cara de DJ também. Vamos tentar? Olha, eu já me arrisquei, viu? Já tenho algumas experiências. Fazer a festa. Fazer a festa, até tem um aparelho desse, um Pioneer 200. Ele tá vendendo, Mário, se você quiser falar. Tô vendendo, Mário. Fala um pouquinho, depois eu entendei o vídeo de negócio. O problema é achar CD pra tocar, né, Mário? Não tem mais. Não tem mais. Tentou e desistiu? Ah, foi só um momento da vida pra divertir, fazer festa com os amigos, né? Já passou. Passou. E esse nem chegou perto, né? Eu não. Eu só ouço música, adoro. A gente só fica ouvindo, tá bom demais. O Vlad tá aqui pra conversar com a gente hoje sobre as profissões, né, que deixaram a desistir depois que a internet chegou, né? A evolução tecnológica e tudo mais. Como é que você enxerga tudo isso, Vlad? Uma evolução? Ou talvez as pessoas estão muito fissuradas na internet e estão esquecendo um pouquinho também dos trabalhos mais manuais, mais analógicos, mais artesanais? Eu acho que tem espaço pra muita coisa, mas muita coisa vai ser realocada. Vai diminuir algumas porções e aumentar outras. A internet é uma plataforma, né, que veio pra ficar e foi uma tecnologia que realmente mudou a humanidade. Certo. Porque antes era apenas pra conectar pessoas, conhecimento, hoje a gente cria negócios em cima dela. Então ela virou uma plataforma de criação de negócios, de relacionamentos, pessoas, né? Isso não tem volta. Tá, sim. Mas isso não invalida negócios presenciais também. Se você for ver, mesmo grandes redes que, a Amazon, grandes redes que tem os seus negócios baseados na internet, também sentem a necessidade de ter presença física. Entendi. Vai mudar. Agora, isso vai ter que trabalhar em conjunto. Agora, a questão de trabalhos manuais, cada vez mais, eles vão perdendo espaço. Eu fico pensando... Mecanizados, digamos assim. Entendi, sim. É apertar parafuso. Pensa o Mário quando não existia, né? Há 25 anos aí. Tinha que carregar aquelas caixas de LP, né? Era muito mais trabalhoso. Hoje você envia aí o que você quiser, né? Pelo WhatsApp ou por um e-mail, por alguma coisa e rapidinho você já conseguiu fazer aquele trabalho, né? Você acha que as profissões tendem a aumentar? Você acha que vai vir muita profissão nova em cima da internet? Com certeza. Que a gente ainda não descobriu? Com certeza. Se você ver, por exemplo, só usando tecnologia e inteligência artificial, né? Que, claro, conversa muito com a internet, porque os negócios hoje são globais, a internet é a forma de você atingir o mundo inteiro. Só isso daí vai criar uma demanda gigantesca de novos empregos, né? E profissões que a gente nem imagina hoje ainda. É, então, né? Porque está tudo indo tão rápido, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo vai tirar várias outras ali embaixo. Do mercado, né? Que são profissões que são coisas... Fazer coisas mecanizadas, sabe? Repetições. Repetições o robô pode fazer. Sim. Então, sem reclamar, sete dias por semana, 24 horas por dia. Ainda bem que apresenta programa de televisão, não. Não. Não vão pôr aqui aquela Malu lá, Malu da Magazine Luiza lá, né? Olá, bem-vindo, Alessio. Olha, eu não duvido, mas... Ah, mas eu não vou gostar lá em casa, né? Vocês vão preferir a minha, não vão? Ai, gente, me ajuda. Não, mas essa é a questão. Essa questão humana, a gente sempre vai sobrepor a um robô. Então, o que a gente precisa aprender é identificar o que é nosso, né? E trabalhar junto com as máquinas. Muito bem. Ajudar, né? A gente vai mostrar agora algumas profissões que deixaram de existir, né? Depois com a chegada da internet aí, ó. Que pelo menos estão acabando, né? Olha lá, telefonista. A gente não está falando do call center, não. Que te liga de São Paulo, 011, pra cobrar as coisas que a gente nunca atende. Não é essa, não, tá? A gente está falando das telefonistas de antigamente mesmo. Que tinham que passar por elas as ligações pra atingir o outro, ou outra pessoa, né? Pra fazer qualquer ligação, tinha que pedir pra telefonista ligar, né? Hoje em dia, pra você ver, a nova geração nem usa o telefone. Não usa. Ninguém mais... Poucas pessoas têm telefone nisso, né? Você tenta ligar pra elas, elas não querem, querem saber do WhatsApp. A gente não telefona, né? Não. A gente não telefona, a gente manda o WhatsApp. O Mário vai lembrar do negócio que eu vou falar agora. Agora, vocês sabem quando, no início do rádio, quem que dava os furos, as matérias no rádio, era quem tinha mais ficha telefônica no bolso. Sim. Que era aquele cara, aquele jornalista que conseguia correr até um orelhão, colocar as fichas e ligar pra redação, passando o furo pra essa redação dar no rádio. Você lembra disso, né, Mário? Você carregava a ficha no bolso. Olha, eu já sou de uma geração um pouquinho acima, mas eu lembro disso. Ah, pá, pá, pá. Tico. Mas, ó, eu trabalhei em redação de jornal, com um jornalista do tempo real, de mercado financeiro, e os meus ex-chefes contavam que era isso. Isso. Acabava a coletinha. Coletinha corria... Não é da América também, viu? Quero chegar no orelhão, que é o que passava o furo. Daí fazia fila no orelhão. Então, por exemplo, as emissoras de rádio iam fazendo as filas, mas não era mais o furo, porque o segundo era de quem fosse mais rápido, né? Tinha que treinar a corrida. Outra profissão que parou. É. Outra profissão que tá acabando aí, né, gente? Acabando não, já acabou, na verdade, né? Balconista de vídeo locadora, né? Quando as fitas de locadora deu aquele boom, você aí em casa pode ser que você nem conheça, né, ou quem tiver aí de uns 40 pra cima vai lembrar, né, de vídeo pra locar, né? Era de Marris, né? Era. Era uma Netflix, como é que fala? Física. Não é? Acabou, né, Vlad? Acabou, acabou. Hoje eu acho que você não encontra nem videocassete pra comprar, né? Eu acho que não. É, assim, acabou. Tudo lá, né? Total aí. Ultrassom do meu filho, é, nessas fitas. Como é que chama essa fita grande? VHS, né? VHS. VHS. O ultrassom dele é VHS. Hoje em dia o ultrassom vem no celular. Exatamente. A foto do neném na barriga. É muito mais prático, imagina aquele trambolho. Hoje é um trambolho, naquela época era super moderno, né? Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco sobre a vitamina C e também sobre as profissões que não existem mais, ó, porque a gente precisa abrir o olho, gente. Precisa abrir o olho mesmo, tá? E ó, vamos aproveitar agora e comprar o título SPCAP? Você que mora em Presidente Prudente, Arassatuba e toda essa região gostosa pode concorrer a esses prêmios. Olha lá. No primeiro, segundo e terceiro sorteio tem uma moto Honda em cada um deles. No giro da sorte, são 30 chances de você ganhar mil reais. E no quarto e grande prêmio são dois Fiat Toro de uma só vez. Então corra no ponto de venda mais próximo de você, compre o seu título por apenas 10 reais, ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente e acompanhe o sorteio que acontece no SBT dia 15 de março, ok? Boa sorte pra vocês. E hoje, como é segunda-feira, tem na sua mira e a gente vai ver aí, você de casa, por que que tá na sua mira, hein? Alô, sou do Jardim Rô Preto? É porque eu sou daqui mesmo, eu sou daqui. Mô, você tá com vergonha? Vai, peraí, calma aí, deixa eu amar o cabelo. Mô, o que que significa? Mandar o rala rala é... O x é isso aqui, se for falar bem é isso aqui, né? Exato. Pronto, caraca. Fala comigo. A minha mira tá, é assim que tem que falar? Tipo, minha mãe ou meu pai, tá. Moço, mas você vai colocar meu arroba do Instagram lá? Eu vou mostrar a placa aqui, ó. Mulher feliz, eu também quero ser. Segura um bequinha. Vem, Lili, vem comigo, amor, vem comigo. Não, eu vou começar no ruim. Ou é melhor começar no bom? Pronto. Na minha mira tá o Wanderson que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, amor, uhul! Voltar pro Rio de Janeiro. É que eu conheci uma pessoa muito especial aqui no estado de São Paulo. Então eu vou voltar pra lá. Mas gosto muito de Rio Preto. Sou paulista, hein? Tamo junto. Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. Só. Na minha mira tá, minha mãe e meu pai. Pronto. Já tô de volta. Meio dia e 37. Gente, o ano já começou de vez. E você aí em casa ainda tá com dúvidas do que você vai fazer com a sua carreira? Aproveita a pauta do programa hoje, viu? E aproveite também a novidade que eu tenho pra você que vai transformar a tua vida. Eu não tô exagerando, não. Ó, chegou a graduação, é a D. UNITOLEDO. Agora, gente, além dos cursos presenciais, você pode optar pelo EAD e conquistar o diploma de graduação com que você sempre sonhou. Só a UNITOLEDO tem o diferencial de um EAD que oferece toda a qualidade e tradição que você conhece. Ó, com a infraestrutura de última geração do campus também, viu? São mais de 20 cursos EAD como engenharias, pedagogia, administração, processos gerenciais e muito mais, gente. Agora, se você tá buscando um curso presencial, conte com os mais de 30 opções de graduação nas diversas áreas do conhecimento. Ó, tem o tradicional curso de Direito, o que mais aprova no Exame da Ordem dos Advogados do Brasil e o único com o selo OAB Recomenda. A UNITOLEDO tem cursos com nota máxima no MEC, como de Gastronomia, que é o melhor do Estado de São Paulo e o terceiro do país. E ainda tem Engenharia Civil, Agronomia, Biomedicina, Nutrição e muito mais. Agora, tem mais novidade pra você, viu? Em 2020, tem os novos cursos como Medicina Veterinária, Dança, Design Gráfico, Design de Moda, Eventos e Fotografia. Então, ó, gente, chegou a sua hora de ser UNITOLEDO. Garanta já a sua vaga fazendo vestibular ou use a sua nota do Enem, tá? Mais informações em 3636 7025 ou acesse unitoledo.br. O que não pode deixar pra lá, tá bom? E hoje, gente, no quadro Fazendo a Diferença, que a gente mostra pra vocês todas as segundas-feiras, a gente vai conversar com um grupo que, com todo carinho do mundo, faz sopas. E essas sopas são distribuídas no Ambulatório do Hospital de Base aqui de Rio Preto. Vamos ver. Eu estou aqui na frente do GEAL, que é o Grupo Espírito André Luiz, e aqui é realizado um trabalho muito bonito. Eles fazem sopa pra levarem até o Hospital de Base de Rio Preto. A gente tá vendo toda essa estrutura, tem triturador, o fogão industrial, mas antigamente não era assim, né, Sérgio? Antigamente era um processo um pouquinho mais simples, vamos dizer assim. A sopa começou há 27 anos, né, na casa de uma das fundadoras da casa, do GEAL. E era uma cozinha normal, entendeu? Aí, com o decorrer do tempo e tal, a gente foi se organizando melhor e construiu essa estrutura aqui, que é pra atender as necessidades lá do OHB. Pra aumentar o número de sopas distribuídas, né? Agora, quantas pessoas, mais ou menos, trabalham aqui? Vocês fazem a sopa de quantos dias na semana? A sopa a gente prepara ela duas vezes na semana, segunda e sexta-feira. A partir das 6 horas da manhã é a preparação e às 9 a entrega. Aqui é em torno de 15, 20 pessoas às vezes e mais uma equipe lá na entrega, em torno também de umas 10, 12 pessoas. Todos disseram que eu estou ao lado de uma das pedras fundamentais do projeto. Seu Silvio, por que isso? É, desde o começo, foi nós que começamos, né? É, a coisa começou de uma forma emocional, né? Qual que foi o motivo pra tudo isso começar? Quando alguém viu uma criança pegar uma bolacha no chão e comer. Então, o pessoal se reuniu e começaram a fazer a sopa. Se a pessoa tiver, por exemplo, uma, duas horas por dia pra doar aqui de tempo, né? Pra ser voluntário. E a pessoa não sabe muito mexer na cozinha. Ela pode ajudar também? Lógico que pode. Todo mundo que chega aqui, chega sem saber. E aí, de dois dias, três dias, já tá por dentro de tudo aqui. Porque é muito fácil, né? Mas uma ou duas horas é o suficiente? É o suficiente, tá? A gente tem que despedir aquilo que a pessoa pode. Se a pessoa pode vir aqui e ficar uma hora, ela fica. Se ela pode ficar 30 minutos, ela fica. A casa e nós estamos de braços abertos. Sérgio, e quem quer ajudar? Tanto com a doação de alimento, quanto no voluntário ou no dinheiro? Como que pode fazer? A questão do voluntário. Se a pessoa quiser vir participar aqui conosco, é só ela vir de segunda e sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, na parte da preparação. Se ela tiver disponibilidade na entrega, é a partir das 9 horas lá no ambulatório. E a questão de doação, pode trazer direto aqui no Geal. A gente sempre vai ter uma pessoa pra estar recebendo, entendeu? E a gente aceita também, a parte financeira também é importante, né? Porque apesar de a gente ser uma casa que não tem fins lucrativos, a gente acaba necessitando pra angariar essas, pra custear essas ações que a gente faz, né? Sopa pronta, chegou a hora de carregar o carro e levá-la até o hospital. O número de refeições em um dia já chegou perto de 800. E no ano todo de 2019, foram mais de 60 mil. O grupo coloca a sopa em copinhos descartáveis e biodegradáveis. E distribui pra quem estiver no ambulatório, esperando por uma consulta ou então pelo horário de voltar para a cidade. Todos recebem a refeição com alegria e muita gratidão. O que você sente quando você distribui as pessoas? Elas sentem gratidão, alívio, elas demonstram isso? Elas demonstram gratidão e elas ficam muito gratificadas. É uma coisa assim que a gente vê que é de coração mesmo. Olha, é uma emoção, assim, é como se você estivesse doando algo de você, entendeu? E a hora que a gente termina, que vai embora pra casa, parece que a gente vai embora flutuando. E aqui a gente aprende muito. Aprende, inclusive, a dar valor na vida. Gente, parabéns, viu? Parabéns mesmo por esse projeto aí. Que é exatamente isso que você falou agora no finalzinho, né? Quem tá fazendo a caridade também ganha muito, também aprende muito. E o melhor de tudo isso, nada é feito jogado, né? Todos os que a gente fala até hoje, desculpe, são feitos assim, com muito carinho, né? Com muito cuidado nos detalhes, né? Desde a sopa até, como a gente mostrou semana passada, o banho, né? Que o padre faz. Então, quer dizer, tudo com muito carinho e amor. Quem quiser ajudar, quem se sentiu aí tocado e quer ajudar, entre em contato com o grupo nas redes sociais, gente. O nome é Geal Rio Preto, tá? Geal com G mesmo, Geal Rio Preto, tudo junto, ó. Tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. Entre em contato que eu tenho certeza que toda ajuda é válida, viu? Obrigada pela gravação. Um beijo pra todos do projeto aí. E também um beijo pra você, Mário, porque hoje é o dia internacional do DJ, do DJ, né? E aí de lá, do CD e do LP, a gente veio pra cá. A gente migrou pra cá. Isso aqui é o equipamento que começou quando? Não, esse aqui é o CDJ, né? O solo do DJ, ele existe desde quando a gente meio que colocou de lado o toca-disco e virou o equipamento do DJ, né? A CDJ, ela é hoje, esse equipamento que a gente tá aqui hoje, a gente vê nos nightclubs, a gente encontra nas festas e é o equipamento exigido pelos grandes DJs, né? Hoje, normalmente, o pessoal que não tá, não é o nosso, e tá como a gente, lutando, correndo atrás, fazendo acontecer, as controladoras chegaram pra também ajudar e dar uma mão pra gente. Por quê? Elas têm uma função tão, tão boa e elas têm a qualidade tão boa quanto a CDJ, por um custo bem, 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 bem menor. Mais em conta. Exatamente. E faz um sonsaço também. Também, não. O som é tranquilo. E a rotina de um DJ, como é que é? Como é que é trabalho? A maioria deve ser à noite, né? Eu suponho. Como é que é você com filhinha pequena, né? Ter que pegar todo esse equipamento. Toda vez, então, que você vai pro lugar, você tem que levar tudo isso. É, no meu caso, no meu caminho agora como DJ, sim, né? Eu tenho que levar meu equipamento, monto todo ele lá e a gente faz a festa acontecer. Alguns DJs de um outro caminho, né? Que são os IODJs, os caras agenciados, eles têm as exigências e quem não contrata já tem que estar com o equipamento lá pra que eles possam fazer o trabalho deles. É sério o negócio? É, sério. É? É, o dia-a-dia do DJ. É, o bom DJ, o cara que quer chegar longe, quer caminhar pra essa profissão, ele tem que ser um cara estudioso, tem que conhecer de música, tem que produzir música hoje em dia. Não é uma oba não, gente, tá? Se a gente fala de festa, né? A gente pensa que é uma oba, não é não, né? Você tá lá trabalhando. Exatamente, uma coisa muito importante é valorizar o seu cachê, né? Valorizar o seu cachê porque esses equipamentos não são baratos. Manutenção também não deve ser? É, exatamente. Bom, então, já que a gente falou, 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 né? Você em casa tá tentando, pô, mas eu quero ver o Mário em ação. Então põe pra funcionar aí, Mário. Onde que tá a música? Vamos lá, a música... Vai fazendo e explicando o que você tá fazendo. A música, a gente tem os dois canais aqui, tá tocando aqui nesse CDJ e a gente vai mixar pro lado de cá. Você vai misturar com outra música, é isso? E o mixer, ele é o meu parceiro aqui pra gente fazer a mixagem, entendeu? E aí como é que tá tocando? E eu preciso do fone também, que é minha ferramenta imprescindível aqui pra fazer a mixagem. Certo? Então, sobe o som aí, vamos ver. Vamos lá. Pensei que o fone era fake. Não. Pra alguns, sim. Não. O que você tá fazendo? A gente tá mixando aqui. Você vai fazer o scrubbing? Scrubbing? Não, não vou. Porque... Não? É, nesse caso de você que tá na pista, né? Normalmente o scrubbing é mais o DJ... Scratching. É, o DJ que tá lá mixando e tal. Aquela coisa de apresentação de hip hop ou campeonato de DJ e tal. Mas no caso da balada é mais a mixagem, mais o playlist, você sentir a galera. Tem a galera agora que faz o... Ah, mas faz o... Que agita, que dança. Porque a pessoa de casa quer ver também, que nem eu, né? É, o... Sobe, sobe, sobe. Vai lá. Vai, vai, vai. Realmente ficou feio na música. Tem que ser na hora certa. É, na verdade, você faz o scrubbing, né? É, 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 é todo ele... Na verdade, a, a, a dança, né? Do, do DJ que faz essas apresentações, ela é toda ensaiada. Ela é, é... O cara treina pra isso acontecer. Não é uma coisa fácil. Você sabe a hora certinha que a música tá lá? Porque aqui não vai dar pra você ver aí de casa. Tem o gráfico. Ele tem um gráfico onde ele vai olhando. Exatamente. É, é... Você consegue saber certinho que hora que você tem que jogar outra música ou é só no ouvido? Na verdade, o gráfico, ele te ajuda a saber aonde você tá ali na música. Onde tem as quebras, onde tem os drops, aonde você pode fazer a mixagem. Máximo. Tem muita gente que às vezes faz, é, muita gente faz... Como eu disse, tem alguns softwares que te ajudam a igualar as batidas. Você não precisa nem ter o trabalho de mexer nos pits aqui. Então, hoje está aberta aí a balada da Mira, a balada do SBT e você, Mário. Eu vou pedir pra você tocar uma música bacana aí pra gente, como se você estivesse numa balada. Tá bom. E na sequência, já vai entrar na sua Mira, tá bom? Depois do intervalo e eu volto já, já. Boa. Tá rolando aí o Raimundos. Vamos lá. Aumenta o volume, hein. O que é de faz isso? Põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que aumente a deixe bem maior que o sol. Com boca cheia, sabe que não... Aí, a minha família que mora lá em Fátima do Sul, no Mato Grosso, agradeço. Oi, mãe. Olha para mim. Na minha Mira está todos os meus amigos de General Salgado, minha família aqui de O Preto, de Goiás, que eu vou embora pra Portugal, mas com vocês no coração. Olha, na minha Mira aqui é o seguinte, é lá, eu que sou lá da região de Palestina, Duplo Céu, Buturuna, né, criou-lhe de lá. E acontece, rapaz, que lá em Duplo Céu está um caos, né, está um caos lá, olha. Para levar velório para o cemitério, tem que entrar, passar por debaixo de cerca, não tem mais estrada, não tem mais velório lá, está acabado, acabando. As escolas, está caindo lá, os tetos, está caindo. Inclusive, começou as aulas agora e o povo lá está no perigo lá e está pedindo recurso para o prefeito. Então, por isso que eu queria que estou fazendo isso aí, dando essa dica aí para ver se há possibilidade de ir lá e ver o que pode ser feito, porque não tem condições mais nem de andar dentro do vilarejo lá, ué. Já estou de volta com o SBT e você e vamos aproveitar e comprar o título Saúde Cap? Pois é, você que mora em São José do Rio Preto e região, pode concorrer a esses prêmios que eu vou te falar. No primeiro, segundo e terceiro sorteio, tem uma moto Honda em cada um deles. No giro da sorte, 30 chances de você ganhar mil reais. E no quarto e grande prêmio, dois Fiat Toro de uma só vez. Gente, corra no ponto de venda mais próximo de você, compre o seu título por apenas 10 reais, ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital de Amor que fica em Barretos e depois acompanhe o sorteio que acontece no SBT dia 15 de março. E eu estou torcendo por você, tá bom? Ó, vamos voltar ali no meu sofá para bater um papo sobre a vitamina C e também sobre as profissões que não existem mais ou que estão acabando, né? Depois do advento da internet. A dona Rissi já explicou para a gente o que a vitamina C faz no nosso corpo, o que pode prejudicar a falta dela. Se você perdeu, depois você vai em tela2.com.br e você revê todo o programa por lá, tá bom? Tem um WhatsApp agora com pergunta para você, Rissi. Vamos colocar no ar aí, ó. Vamos ver quem mandou para a gente? Olha só, foi o Alexandre Lima, de Rancharia. Boa tarde. Tomar vitamina C em várias fontes pode acontecer de ter excesso? Por que tem vitamina em comprimido e em frutas? Qual é a diferença? Muito obrigada, Alexandre, pela participação. Bom, é muito difícil a gente atingir uma quantidade a ponto de chegar no excesso. O nosso organismo é muito inteligente. Como eu comentei no início, a absorção é intestinal. Então, provavelmente, o organismo vai deixar de absorver se você consumir nessa quantidade. E joga fora. E também os laboratórios que fabricam a vitamina C de maneira artificial, em comprimidos, efervescentes, eles também pensam em não atingir uma quantidade que extrapolasse a quantidade de ar aceitada. Consumindo frutas, verduras e legumes, a gente não chega a atingir um excesso que possa ser prejudicial. Ela é muito mais prejudicial na falta do que se preocupar com a quantidade de excesso. É uma vitamina muito volátil, muito fácil de se perder. Então, por isso que é tão importante a gente consumir uma quantidade adequada na alimentação. E agora a gente vai mostrar para vocês aonde encontramos a vitamina C em maior quantidade na natureza. Eu vou chamando aí, pode ir passando se vocês quiserem. No limão, ok. Imaginava que tinha vitamina C no limão mesmo. Depois você faz as observações. A goiaba, olha que legal. Goiaba bonita, hein? Sou louca por goiaba. E brócolis, também tem. A laranja, não é mentira não. Os populares. A acerola, a couve e aí o goodberry também está aí. Tem as fontes de vitamina C. Trouxe uma fonte mais atual aí. Agora vai falar que vendo essas fotos maravilhosas não dá apetite? Tá vendo como não é difícil comer bem? Lógico, é lógico. É hábito, não é? Isso, é hábito. Hábito leva tempo. Se você começa a pensar, trabalhando com crianças, idosos, lembrando que o estresse não tem nada muito comprovado, mas os estudos têm apontado mesmo para que haja essa redução na absorção de algumas vitaminas. A vitamina C é uma delas. Então aproveitar que o DJ está aí, né? A música traz felicidade, exercício traz felicidade e comer bem também pode te ajudar a se sentir mais feliz e com mais bem-estar. E isso, vamos deixar claro aqui, ó, que a gente não está falando de dieta. Exatamente. A gente não está falando de sofrimento, a gente não está falando para você deixar de comer muitas coisas que você gosta, né? Porque isso traz felicidade também. Exato. O que a gente está falando é a harmonia. Você não ficar só de um lado da alimentação e sim de tudo o que precisa. Eu já ouvi dizer que a cebola tem vitamina C. É verdade isso ou não? Tem, tem sim. Mas ela, na comida, no arroz, ela pede? Lembrando, a cebola e o alho são substâncias que também atuam no câncer, assim como a vitamina C. Olha! Também é um outro ponto. Além de, acho que, um conceito que muita gente sabe, que eu acho que vale a gente colocar, ela ajuda na absorção do ferro, tá? Então, quem está com anemia por deficiência de ferro, lembrar que o ferro, a gente consome o ferro mais bem aproveitado pelo nosso organismo, a gente consome normalmente no almoço e no jantar. Então, após essas refeições, ou espremer um limão, ou chupar uma laranja, ou comer uma goiaba após a refeição, ajuda nessa absorção. Olha só a laranjinha, laranjinha de sobremesa pra gente. Bom, Vlad, você se alimenta bem? Me alimento bem, eu cuido bem da minha limitação. Você pensa assim, cuida bem. Faço bastante esporte também. Dá umas estrapoladas às vezes. Ah! Mas tranquilo. Ser humano, né? Não tem como. Você consegue depois dar conta e suprir essas estrapoladas. Sim, eu consigo. Muito bem. O Vlad está aqui para falar das profissões que acabaram ou estão acabando depois da internet. A gente já falou aí de telefonista, já falamos de balconista, de videolocadora. Agora, essa daqui, ó, essa aí já era, né? Datilógrafo. Se eu falar que eu fiz curso de datilografia, eu vou entregar a minha idade, né? Mas eu fiz, gente. É, juro que eu fiz. Como é que era? Ah, SDF. Você também fez, né, Mati? Você está olhando aí. Ah, SDF. Tinha que bater as teclas certinhas, você fazia o curso. Eu fiz também. Verdade. Quem nunca ouviu falar disso, né? Tem gente que não sabe nem o que é máquina de datilografar. Acabou, né, Vlad? Ah, acabou antes de eu entrar na faculdade. Ai, agora eu vou embora, porque já vou ser apresentado. Ai, meu Deus. Gente, eu tenho menos de 50, tá? Brincadeira. Não, mas acabou faz muito tempo, né? Também é uma outra... A partir do momento que o computador se popularizou, né, o preço barateou, então todo mundo tem acesso, né? E não precisa digitar daquele jeito certinho, né, no computador? Não, hoje em dia você não precisa nem digitar, né? Você liga lá, o áudio, você fala... Digitado também é do passado. Você fala, o próprio computador transcreve. Então... Ai, Senhor, Senhor. Agora vamos falar um pouco das atualidades, né? Pelo amor de Deus, para você me ajudar aí nas atualizações. As novas profissões que não existiam antes da internet e agora elas existem, graças a Deus, né? A primeira delas, digital influencer, né? A famosa blogueirinha. Não existia, né, Vlad? Não existia, não existia nem em rede social, né? Então, agora a gente... Existiam influencers, sempre existiram, né? Nos meios, mas era muito específico de fazer um relacionamento tete a tete, né? Era só na TV e distante, né? Exatamente, agora não. Agora, como os celulares estão na mão de todos e hoje a briga das empresas é pela atenção, né? O celular, ele é uma mídia que a pessoa consegue prender a atenção nela, né? Então, essa função do digital influencer está cada vez mais... O que você está rindo aí, Mário? Prominente. O que você está lembrando? É? Você é blogueirinho, Mário, não vem não. Eu fui o primeiro digital influencer analógico. Teve oferta, né? Verdade, né? Porque as digitais influencers, a maioria fazem com arrobinha, nos anos, 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 sem aonde e tal. Teve oferta e fazia isso. É verdade, é verdade. Na época de Shop Tour também. Beijo para as meninas. Bem, outra profissão que nasceu é o web designer. Sim. Também não existia, né? É, e como a gente fala de internet, a cara da empresa, ou de uma marca, ou de uma pessoa na internet é o site, né? Sim. Então, o web designer é o especialista em fazer sites. O que antes você precisava fazer isso fisicamente, né? Contratar, se você abrir um ponto físico, você contrataria um arquiteto, um engenheiro, um projeto de iluminação. É mais ou menos tudo isso, só que para um site, é isso? Exatamente. Devolver as cores, as fontes. É, a hierarquia de informação, o que você realmente quer no site, qual que é a ação que você quer que aquele usuário faça no seu site, né? Quando ele se deparar com ele. Então, tem todo um planejamento, estudo que envolve design, tecnologia, programação por trás para poder... E essa próxima que eu vou te falar, o que que é? Explica para a gente. Analista de redes sociais. É um cara que fica puçando na minha rede social lá para ver se eu estou fazendo direito? Ele lida muito com dados, né? Ele tem que entender qual que é a reação do público frente àqueles conteúdos que são colocados na internet. Certo. E se aquilo está atingindo o meu objetivo primário. No caso, por exemplo, um e-commerce, eu quero que venda. Eu posso fazer todo um trabalho de conteúdo, de conscientização, mas as pessoas estão realmente comprando no final? Ou qual o passo a passo que leva à venda? Então, eu consigo analisar área por área, passo a passo, né? Para entender se está levando para aquele caminho. Entendi. E você acha que a inteligência artificial que está chegando, que já chegou, né gente? Já chegou. Você acha que ela vai interferir diretamente no nosso dia a dia? Você acha que vai substituir muitas pessoas? Vai. Diretamente. Ah, meu Deus! Queira você estar no setor de tecnologia ou não, queira você discutir esse assunto ou não, tá? Vai. O importante é, se você discutir antes, você se prepara melhor. Melhor do que chegar na hora que você vê, você já... É. Isso que eu ia falar, a gente tem que estar então atualizado. Total. Totalmente. Nem se a gente não ligar para nada disso, precisa saber disso. Não, todas as áreas vão ser atingidas. Hoje a gente é atingido em vários momentos que a gente não percebe tanto. Por exemplo, um algoritmo que escolhe um filme e recomenda para a gente ir no Netflix ou uma música no Spotify. São algo muito aparente e que está rolando hoje em todos os celulares. Sim. Mas a partir do momento que essa inteligência artificial vai conseguir fazer coisas preditivas, por exemplo, na área da... 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 Da rice. Da rice. Ele, ó, consome menos isso hoje, uma dosagem de casa. Exatamente. O Flávio, você acha que o celular escuta o que a gente fala? Porque... Ou é coincidência? Porque às vezes eu... Esses dias eu falei com o Rodrigo que a gente estava com vontade de comer uma bala, uma determinada bala. E a gente falou o nome dessa bala várias vezes. Começou a aparecer propaganda dessa bala para o Rodrigo. Né? O Rodrigo, nosso coordenador aqui do programa. É verdade isso ou é mito? Olha, é... Eu não consigo colocar minha mão no fogo para dar uma resposta clara, tá? Ninguém sabe, na verdade. É, eu sei que é assim. Tem algumas palavras-chave que disparam o programa que vai conversar com você. Mas quem garante que realmente não está pegando esses dados? Porque quem tem o dono disso é uma empresa. Ah, é? É impossível garantir. Fala, cuidado com o que sai da sua boquinha. É impossível garantir 100%. É. Né? E Vlad, o que está na sua mira? O que está na minha mira? Bom, é... Primeiro, minha mãe e meu padastro que estão vendo. Também. Aqui o CBT em você. Um beijo para eles. Que bonitinho. E estão na mira também empreendedores e pessoas que querem conversar sobre esse futuro. Que querem conversar como que vai ser o mundo lá na frente e como que eu posso me adaptar a isso. E que vão estar quinta-feira no evento do Startup Green de Rio Preto, lá no Parque Tecnológico. Muito bem. Risse, você, o que está na tua mira? Ai, que bom. Na minha mira está uma pessoa especialíssima na minha vida, que é o meu filho Arthur. Arthur! Arthur, eu amo você mais do que eu posso expressar em palavras. E também todos vocês que estão assistindo, que têm interesse e que às vezes ficam desanimados com relação à boa alimentação. Meu sonho é poder ajudar todos vocês a conquistar o que eu sei que é válido para todo mundo, que é o hábito de comer bem. Viu? Mário, o que está na tua mira? A Heleninha. Beijo para a Heleninha. Lida. Deve estar na escola dando bagunça. E o meu time lá, lá em Aracatuba. Vai lá, vai lá, negão. Pode ir lá. Isso aí. A gente segura a onda aqui. Minha equipe lá, meu time, Paulinha, galera do Tela 2 lá. Boa. E agora vamos ver as ruas. O que está na tua mira? A Silena, que foi vizinha minha, é a esposa do Luiz, tem um filho por nome de Wesley. Eu gostaria muito de ver ela. Um abraço para ela, um beijo e muita saudade. Olá, meu nome é Ariel, cantor. Eu quero mandar um abraço para meus filhos, o Tales, Larissa, Samila, o Juan, o Endos. E vou cantar uma palhinha para vocês, tá? Eu quero sentir o sabor, da sua boca me morder, sentir seu corpo estremecer, com o gêmeo do meu. Oi! Aqui em São José do Rio Preto, eu quero mandar para quem está na minha mira, para Josimar, um belo abraço, felicidade, prosperidade. Ok? Ok? Acerta seu relógio aí, uma hora e dez minutos. E, gente, todos nós sabemos que a água é o recurso natural mais importante do planeta e é nosso papel preservá-la. Por isso, o SBT e a Sabesp vão colocar na estrada a Expedição Planeta Água. É um projeto de educação super legal, onde nós vamos percorrer algumas escolas da nossa área de cobertura com a banda educativa Planeta Água, com músicas relacionadas ao tema. Nós também vamos produzir web documentários para o Tela 2, dicas de economia de água e muito mais. E a gente quer que você em casa fique tão animado como a gente está, viu? Expedição Planeta Água é um projeto do bem realizado por SBT e Sabesp. E tem um vídeo muito lindo que eu quero que rodar agora. Use muito bem a água Pra ela nunca faltar Sem água não existe vida Não deixe o planeta secar Por favor, não desperdice água Ajude o meio ambiente Nunca jogue óleo no ralo da pia Veste a torneira para escovar os dentes Essa resposta é sua, é minha, é de todos nós E nessa luta em prol da vida não estamos sós Esse marco e dar tratar do tema ambiental A água é fonte da vida e a vida é bem legal Expedição Planeta Água Apoio Sabesp e Governo do Estado de São Paulo Realização Tela 2 Muito bem, agora eu quero ver se eu posso mexer em alguma coisa Você acha que eu conseguiria fazer alguma coisa aqui, Mário? Se eu puser esse fone, eu só vou ouvir, não vou falar nada? O que que tá rolando aqui? Aqui é o fone, você sempre tá ouvindo a próxima música Que o DJ vai colocar pra finalizar Ah, que ótimo Tá tocando uma, você tá ouvindo outra, é isso? Tô ouvindo a outra Ah, isso é ótimo Pra quem tem dislexia, é maravilha Sensacional Aí, por exemplo, você vai ouvir a música que vai tocar depois lá Tá? Também, deixa eu baixar aqui Tô ouvindo Nossa Gente, que legal Você põe aonde você quiser, não? É, eu vou aonde eu No ponto que você quiser Isso Ó, ela tá ouvindo isso aqui, gente Aumenta aí pra todo mundo ouvir o que eu tô ouvindo É É Aí você pode vir aqui, ó Vamos colocar O que? O que? Tira Gente, é muito bom Aí a gente pode brincar lá, ó Pode brincar com ela A gente coloca o efeito Deixa eu fazer esse? Vai Aqui? É, pode vir Aumenta aí, aumenta aí Boa 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 Já entrou outra Entendeu? E aí a gente vai, né? E aí a gente vai fazendo a coisa pra você E como é que você consegue fazer tudo isso? Dançar? Conversar com as pessoas? Prestar atenção? E tudo junto? Num ambiente escuro? Que você não tá enxergando? Aff, Maria É a playlist Você tem que conhecer Você deixa meio preparado Já tá praticamente preparado Você tem que ter mais ou menos em mente Qual é a música que você vai começar o seu set E aí você vai construindo É como se você fosse fazer a decolagem de um avião, né? Você taxia, você vai pra pista Você acelera, sobe, faz a sua viagem Depois tem a aterrissagem É o set do DJ Adorei receber você Obrigada, meu querido Obrigado, meu querido É uma honra Muito obrigado Então, vamos encerrar o programa com você tocando uma música bem bacana? Vamos lá Vamos embora Meninos, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje Você de casa também, ó Um beijo grande Espero que você tenha gostado Amanhã, meio dia e quinze Estou de volta, ok? Solta o som, DJ Sempre quis falar isso Vem cá pra gente tirar foto Junta aqui, junta aqui, junta aqui Vem, Marião, junta aqui Olha na câmera branquinha lá Um, dois, três e E acabou Obrigada Um, dois, três e Um, dois, três e